Bora, torcedor Tricolor, tudo bem? Existe uma disputa no gol do Grêmio? Kaique ou Marquesin? De que lado tu está? O Renato, ele pensa nessa disputa ou para ele já existe um titular? Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a reclamação que o grupo do Grêmio fez para o técnico Renato Portaluppi, uma reclamação que não é nada comum. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, bora pro conteúdo! Bora então, torcedor Tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar sobre uma disputa que pode estar sendo aberta no gol do Grêmio. Mas uma disputa que, pra mim, acontece só pro torcedor. O gol do Grêmio, como é que está sendo a questão dos goleiros do Tricolor? É bem verdade que no ano passado nós tivemos muita instabilidade no nosso gol, não é verdade? O Grêmio não é aquele goleiro unanimidade, cometeu algumas falhas, não foi aquele goleiro que passava segurança pra equipe, muito menos pro torcedor. E esse era um pedido do técnico Renato Portaluppi lá no início do ano já. O Renato queria um goleiro experiente e o Renato fez esse pedido da direção e a direção não conseguiu atender esse pedido do Renato. A direção trouxe o Kaique no meio do ano porque era uma oportunidade de negócio, ele queria sair do Ipiranga, pediu uma oportunidade no Grêmio, e o Grêmio foi e trouxe ele, que era o destaque do Campeonato Gaúcho. Ganhou a oportunidade no final do Brasileirão e se mostrou um baita no goleiro, tanto que o Grêmio foi e fez um contrato de dois anos com o atleta. A questão, o Kaique vem arrebentando nas chances que ele vem tendo. Só que o Grêmio trouxe o Marquesim. E o Marquesim era o tipo de goleiro que o Renato queria, um cara experiente, com uma rodagem grande, um goleiro líder. E é isso que o Marquesim está se tornando dentro do vestiário do Grêmio. O Marquesim não é só um bom goleiro, um goleiro com experiência, ele é um goleiro líder. Dentro do vestiário, ele está pedindo a palavra, assim como já faz Kahneman e Jeromel, ele está instruindo os mais jovens, ele está passando a sua experiência para os jogadores que estão chegando. E isso é muito importante. Dentro de campo, ele é um jogador diferenciado, muito diferente do que é o Kaique e do que é o Grêmio. Porque dentro de campo, o Marquesim, ele tenta ajudar, ele tenta instruir os colegas ali na defesa, e também dá moral para a equipe, tenta levantar o time a todo instante. E ele se indigna nas derrotas. O Marquesim é um cara diferente, é um perfil diferente do que nós temos. O Kaique é um baita no goleiro, mas ele não tem esse perfil de líder. O Marquesim não. Além de ser um bom goleiro, é um perfil de liderança, algo que o Renato pedia desde o início. E por isso, essa disputa que a torcida acha que está acontecendo, eu não levo muito nessa questão não. A não ser que o Marquesim comece a cometer grandes falhas. Algo que não vem acontecendo. É verdade, tem alguns erros que eu vejo do Marquesim ainda, mas, por enquanto, a gente coloca na questão da falta de ritmo. Ele está há muito tempo sem jogar, então vai precisar de um tempo a mais. Mas hoje, o Marquesim, além de ser um bom goleiro, ele é também um líder dentro de vestiário. E é isso que o Renato queria, o que o Renato pedia. E por isso, eu não vejo essa disputa aberta, pelo menos neste primeiro momento. Temos um bom goleiro titular e temos um ótimo goleiro na reserva. Hoje, o Grêmio está muito bem servido na questão de goleiros aqui nessa temporada 2024. Beleza, meus amigos? Vamos falar sobre outra questão, e essa é uma questão bem importante, porque essa informação surgiu nos bastidores lá do CT Luiz Carvalho, que aconteceu uma reclamação. As lideranças do elenco do Grêmio, do grupo do Grêmio, fizeram uma reclamação ao técnico Renato Portaluppi por conta da carga de jogos, por conta de perna pesada. Eles reclamaram de cansaço. Cansaço. E isso não é comum de acontecer. Eles reclamaram da alta carga de jogos, que está acontecendo uma questão que não tem nem explicação. Então, Gauchão, jogar quarta, domingo, quarta, sábado, quinta, terça, domingo, está um troço assim, muito louco. Não tem explicação. E o Grêmio, como está com um grupo mais curto, não está variando o time. Está colocando as mesmas peças, os mesmos jogadores. Reinaldo está jogando desde o início, o Vidya Sante está jogando desde o início, Cristaldo desde o início, o PP deu uma variada, mas também é outro que tem uma carga muito grande. E o Grêmio está forçando os jogadores. Já perdeu o Soteudo por questão muscular. O Natan Fernandes já jogou com dores, uma perna inchada, inclusive o Renato disse. O André teve que jogar com dores depois da pancada que teve lá no jogo contra o Juventude. Então, assim, o Grêmio está forçando os jogadores por falta de peças. Estão chegando? Estão chegando. A pré-temporada foi curta. A alta carga de jogos, o Grêmio está avaliando agora o que está acontecendo. E por isso, até já tem acontecido uma mudança nos treinamentos do Tricolor. Estão diminuindo a parte tática e aumentando a parte física. Porque se já tem uma reclamação agora no início da temporada, como é que vai ser ali na frente? Então, o Grêmio está tentando mudar e vendo o que está acontecendo. Se foi um erro na pré-temporada, que foi muito curta. Se foi um erro na questão física dos jogadores, o que está acontecendo na preparação. Ou se é tudo junto também com a questão da alta carga de jogos. Beleza? Uma reclamação pouco comum de acontecer. Os jogadores reclamando de cansaço, perna pesada, além, né, recém, aliás, no início da temporada. É difícil, é difícil. O Grêmio precisa corrigir esse problema agora, enquanto é tempo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia que trago aqui no canal. E quero saber de ti. E aí, a disputa está aberta? Marquesin ou Kaique? Quem é o teu titular? Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!